Tá vendo essa placa? Marildo, ela tem mais de duas semanas que está aqui nessa rua, na Peto Quirino Cacabanadas. Tá vendo esse buraco aqui? A tampa quebrou, Marildo. Os moradores estão indignados. Vamos falar com a moradora aqui? A senhora que é moradora aqui do bairro, a senhora presencia essa placa aqui, já tem duas semanas e nada foi feito. Não, não tem nada não, tá perigoso também. É só ver, colocou a placa e foi embora. Nada de vir tampar o buraco. Isso aqui tá um perigo aqui, aqui é um trânsito na cruzeta, é um perigo. Esse veículo é muito grande aqui no local. É, o movimento é grande e tá perigoso, vai dar um jeito aí pra nós. Pessoal aqui indignado com essa placa aqui do DMAI, com essa tampa aqui quebrada.